Carlão, na sua visão, os investidores podem estar aguardando a apresentação do arcabouço fiscal, que justifica o baixo volume do governo? Com certeza, não só, não só, com certeza. Não só aguardando o arcabouço fiscal, mas assim, você não tem só um momento de espera. Você tem um momento de espera, com belicosidade do executivo, tensão econômica global, porque toda vez que um banco quebra, as pessoas começam a jogar em matéria, crise bancária, crise bancária. Será que agora afunda? Será que é recessão global? Você começa a gerar mais tensionamento, certo? Então, você tem tensionamento econômico global no Brasil, você tem fala belicosa do governo consistentemente, com pitadas de insanidade, como aquela coisa ali com o Moro, dizer que ele inventou o negócio do PCC. Você tem o que é o processo que deveria estar correndo, que faz toda a diferença, reforma tributária, arcabouço fiscal, aqui não anda. A gente tende a se agarrar o quê? A minha tomada de decisão, essa queda toda, esse movimento todo que tem tido, já é gente tomando decisão sem esperar a informação em si, aquilo ali é pânico generalizado. Mas você tem a queda do volume, porque tem uma quantidade de pessoas que estão justamente nesse aguardo. A próxima coisa que eu sei que eu devo ver é o quê? A resolução do arcabouço fiscal, porque apesar de eu ter uma sinalização hoje com o First Citizens comprando o SVB, o Silicon Valley Bank, que é uma sinalização positiva na resolução da questão de banco e bababá, aquilo dali é relevante para a gente, mas não é propriamente o cerne. O cerne para a gente nesse momento é justamente o que você colocou ali, que é o arcabouço fiscal e que tem tudo para sair. É muito mais do governo querer soltar do que propriamente dificultar algum impeditivo. Não tem impeditivo nenhum, certo? A hora que o Lula resolveu falar a que veio, o negócio sai. É que eu acho que tem um interesse muito grande de querer empurrar na marra um negócio mais frouxo e não estão conseguindo. Já viram que o Congresso está na direção contrária também. O Congresso parece muito mais casado com o que o Haddad está querendo do que propriamente com a ideia de querer botar saúde, educação para fora de um controle fiscal, que não faz qualquer sentido. O orçamento é um só, não se inventa dinheiro. O dinheiro não nasce em árvore, certo? Então, basicamente é isso. Espero ter sido claro.